O que é o tambo brasileiro? O que é o tambo brasileiro? E com a polca, a polca que veio da boêmia. Bom, e aí começou a surgir o caráter brasileiro no nosso mundo. E daí surgiu o tambo. Essa palavra tambo, inclusive, surgiu primeiro no Brasil do que na Argentina. E aí se fizeram vários tambos, Chiquinho e Rosário, Ernesto Azaré e Peiroso. E o tambo, e também a Argentina, colocaram o nome do tambo, o reino deles, e fez os seus pés tremendo em Paris, esse tambo argentino. E daí, quando Ernesto Azaré compunha as suas peças, os seus tambo, ele escreveu o tambo brasileiro, a diferenciar do tambo da Argentina. Mas sendo que essa palavra tambo surgiu, primeiramente, no Brasil. Então, um dos tambo mais famosos do Ernesto Azaré. Odeu. 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 Amém. 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 Amém.